É que ela gosta de beber e gosta de curtir Sair com as amiga pra se distrair Peri o coração com um babaca aí Que não deu valor agora esquece Usando a patrocínio e ela vai que vai De pouco cerejo ela tá demais Pagou a vista, tá com o passo, sou pro pai Respeita a morena que ela vai que vai 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 Quem perdeu que chora e ela tira a onda Pagou as amiguinha no baile e a pampa Enxica o flash e ela tira uma onda Fica a pampa que ela que paga a conta Fica a pampa que ela que paga a conta Fica a pampa que ela que paga a conta Fica a pampa que ela que paga a conta Ela é dona da situação, da situação, dona da situação Não depende de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma É a mãe dos golpes, dos ela já tá cantando forte Não tenta não se envolve, stop Senão ela aplica o golpe, ela aplica o golpe Ela é dona da situação, da situação, dona da situação Não depende de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma É a mãe dos golpes, dos ela já tá cantando forte Não tenta não se envolve, stop Senão ela aplica o golpe, ela aplica o golpe, ela aplica o golpe Chevinê, ela aplica o golpe É que ela gosta de beber e gosta de curtir Saí com as amiga pra se distrair Peri o coração com um babaca aí Que não deu valor, agora esquece, fi Usando a patrocínio e ela vai, que vai De pouco e cerejo, ela tá demais Pagou a vista, tá com o passo, sou com o pai Despeita a morena que ela vai, que vai Quem perdeu que chora e ela tira a onda Taca as amiguinha no baile a pampa Enxica o flecha e ela tira uma onda Fica popa que ela que paga a conta Ela é dona da situação, da situação, dona da situação Não depende de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma É a mãe dos golpes, dos ela já tá cantando forte Não tenta não se envolve, stop Se não ela aplica o golpe, ela aplica o golpe, ela aplica o golpe Ela é dona da situação, da situação, dona da situação Não depende de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma É a mãe dos golpes, dos ela já tá cantando forte Não tenta não se envolve, stop Se não ela aplica o golpe, ela aplica o golpe, ela aplica o golpe Não depende de homem, ela aplica o golpe, 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 ela apl